Apoio Lojas Libre, faz um golaço nos preços e o link está na descrição. Salve, salve galera, beleza? Bartola na área com mais um vídeo, mais um gameplay. Retorno no canal aqui com o Forza Horizon 3, com a minha Lamborghini, nessa noite de muita chuva. Hoje iremos galera, vamos na verdade juntos testar o talo dessa máquina. Mas como Bartola? Você vai querer testar o talo? Como você vai fazer isso? Eu gosto de jogar com ela todos os dias e corre pra caramba, eu sei, mas hoje a gente vai competir com ela, entre aspas, né? A gente conseguiu liderar mais um torneio, uma corrida, um desafio noturno, eu diria, eu nem um torneio seria, contra outro carro, né? E esses desafios costumam ser bem difíceis, né? Confesso eu que eu tive dificuldade para poder vencer o Ford GT 2017. Como o Ford GT 2017? Um Golfo ETI. Mas como, Bartola? É bem simples, né? O Golfo ETI estava tunado de uma forma que eu nem acredito. Eu só sei que eu liberei esse carro e depois eu vou trazer pra vocês aí, vocês darem uma olhada como é que está a criança. Agora a gente vai desafiar outro carro. Caso eu venha ganhar, venha vencer, o carro é nosso. Vai pra nossa garagem e nós vamos poder nos incluir, né? Essa é a realidade. Bom, vamos lá, né? Eu tive uma pequena, pequena, pequena queda de qualidade de imagem no meu vídeo anterior. Estou tentando melhorar isso. Estou usando uma ferramenta nova de edição de vídeo, então estou, eu tudo meio que um teste, né? Mas aqui tenho que isso vai ser bem melhor. Aqui que não, tenho certeza, né? Pra qualidade dos próximos vídeos. Então, fiquem tranquilos que caso eu não esteja 100%, vai ficar 100% espetacular, né? Estava muito bom, só que acho que eu prefiro melhorar algumas coisas e nessas mexidas a gente acaba sempre demorando pouquinhas vezes pra se adaptar. Mas, o jogo que está jogando, estou jogando o jogo como eu fiz no outro vídeo, como eu falei sempre, no Ultra, com todas as opções ligadas possíveis para o jogo, então é essa aqui no computador, né? Mas, diferente disso, é importante que a gente se divirta, diferente de qualidade, o que seja, importante é a diversão. Estou, estava quase 11km de distância, né? Mas agora que eu vou se divirindo pra 5, com um carro desse não há distância alguma, né? É tudo rápido. Estamos chegando próximo, muita chuva aqui em Horizon. A chuva noturna atrapalha bastante a visibilidade, além da pista ficar bem escorregadia e dificultar um pouco na dirigibilidade, obviamente, né? Mas, está indo pra levar, né? Até então, estou conseguindo me levar tranquilo. A dirigibilidade não, 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 não. Tem 400 metros, curva fechada à direita. Vamos lá, né, galera? A gente vai tentar chegar na tranquilidade. Essas corridas à noite são bem legais, assim, tem gente que não gosta, né? É, cada vez, quanto menos a visibilidade atrapalha, mas o desafio é maior, né? E é agradável. Vou fazer uma barbeiragem aqui, já fiz, já fiz a barbeiragem, já, né? Opa! Qual está caminho, né? É o Horizon, pode tudo, né? Já bati o carro, mas de boa, agora não estou chegando mais nada, Mas, tudo bem, eu vou seguir o GPS e vamos seguindo até o local, né? Esse carro aqui, ele é um carro que não é nada indicado para nenhum terreno que seja, a não ser, asfalto. É, mais ou menos, um carro muito baixo. Bom, ninguém é maluco fazer o que eu estou fazendo aqui, né? Como a norma é, bom, deve ter sido maluco, né? Essa é a realidade. Até que estou indo bem, né? Estou me desviando das árvores. E, vamos lá, vamos ver se a gente chega. Falta um pouquinho agora, falta um pouquinho menos, um pouco menos aí de... 500 metros, curva esquerda. Claro que vai fazer 500 metros, é rápido, isso não é uma velocidade animal, né? Vou voando, literalmente, e vamos chegar até o local. Vamos ver com o que nós vamos encontrar. Bom, aqui estou vendo aqui uma Lamborghini 2010, uma Murciélago LP670. Ainda ganhei um ponto de habilidade, hein? Mas, vamos deixar esses pontos de habilidade para depois. Eu vou, eu vou, eu estou economizando grana aqui. Já me encontrei com uma Murciélago. Espero aí, vai ser bonita essa corrida, porque vamos, na verdade, fazer uma corrida entre uma Centenário contra uma Murciélago LP, né? Eu estou vendo aqui meus itens, cara, mas eu ainda não tenho a pontuação necessária para o que eu quero fazer. Então, eu vou direto para a Batala Noturna, né? Botei do lado, olha que coisa bonita. Está esfriando ali o freio, né? Olha que da hora. Lá no fundo, os fogos de artifício, lá no final do horizonte. E vamos ver, hein? Lamborghini Murciélago. Vamos ver o que essa criança nos espera. Esse carro é lindíssimo também, né? Acredito eu que o meu carro é um pouquinho mais rápido, mas... Pelo menos no normal seria, né? Já dei aquela olhada. Dá para sentir o rompo das duas máquinas. Descer os braços está valendo, hein? Opa, rapaz. Já de cara, né? Mais do que notável. Nosso amigo aqui tem um carro bem mais rápido nessa aceleração, né? Partiu na distância, mas... Opa, Batala! Ih, se mantém, se mantém, segura. Cara, está muito escorregadio, velho, ó. Cara, é Horizon, velho. Não tem essa. Ah, a Batalha está costurando. Não, o quê? Horizon vale tudo, meu irmão. Isso aqui não é força da motosport, não. Cara, tem cheio de regras e tudo mais aqui. O importante é chegar na frente. Então, partiu na frente. Deu tentar passar. Espero que meu carro, na final, ganhe do dele. Porque senão eu estou completamente em desvantagem. Na aceleração, eu comi poeira. Ele está indo embora, hein? Está partindo na minha frente. Aparentemente, é um circuito de muitos rigue-zagues, né? Agora ele vai ter que furiar a bruxa para a gente. Eu também vou ter. De repente, agora... Os dois paramos fora da pista. Forcei ele para fora, na verdade, né? Se a gente vai bater... Bom, partiu na frente, galera. Mantenha o Bartola, segura. Segura. Vamos tentar levar, hein? Olha que o cara está bem atrás. Está coladão. Essa me interessa muito vencer. Porque ganhando, a gente vai pegar essa linda Lamborghini Murcélago. Mas o cara está em cima, velho. Está em cima. Eu estou tentando me esquivar dos carros. Vou botar os carros em cima dele também. Bom, aparentemente que parece ser uma reta violenta. E agora a gente vai ver o que esses carros são capazes. Cara, o cara já está me alcançando, velho. Tentar esquivar aqui dos carros. Botar ele de frente para os carros também. Mas o cara tem mais final, hein? Tem mais final. Vai me ultrapassar. Já dei uma fechada nele de novo. Últimos métodos, galera. Opa! Nossa! Meu amigo! Cara, se foi... Caramba, velho. O cara não conseguiu concluir, não. Acho que aconteceu alguma coisa com ele, velho. Nossa! Vamos ver. Não, não, não. Não reinicia, não. Isso aqui não é moleza, não. Vamos botar no replay e vamos ver, velho. Mas eu acho... Eu acho não, velho. Eu fechei ele. Né? Eu tive que fechar porque o cara ia me passar moleza, moleza, tá? O carro dele é bem mais potente pelo que eu senti que o meu. Tudo incrível que pareça. Uma Murciana 2010 tunada, obviamente. Na habilidade aqui, eu consegui manter o carro aqui no replay. Ele com um controle espetacular, né? O cara fez tudo direitinho. E pela câmera de dentro, dá pra ver melhor. Eu fico correndo em muita... A velocidade extrema dos dois carros, né? Difícil de controlar. O interessante é que no finalzinho, galera, ele foi passar, eu tive que fechá-lo. Não tinha outra alternativa. O carro dele também tem mais final que o meu. Só que aí, a pista ficou pequena pra nós dois. E aí, nosso amigo parou numa mureta ali. Né? Ficou ali naquela placa. E aí, meu irmão, cena, cena de filme Velozes e Furiosos, clássica, né? No caso aqui, nessa cena, eu fui o vilão, né? Aqui, ó. Na verdade, ele saiu, irmão. Eu me mantive na pista. Mas corrida bem delicada, galera. Eu tenho certeza que esse carro corre mais que o meu. E na final, ali naquela reta, a gente viu Se eu não fechasse ele, ele ia me engolir facilmente, tá? Facilmente, mais uma vez. Eu senti que não só na aceleração, na largada, Mas também agora, nessa reta que eu vou mostrar aqui, Agora a gente vai ver o carro dele, Suave, suave, passava o meu. Ele tava na frente. Eu vou manter, vou manter essa câmera. Exatamente, agora a câmera... Reparem no retrovisor, galera. Reparem no retrovisor. Ele já, ó. De novo, ó. Eu investindo, eu olhando na frente, Olhando dos lados, olhando atrás. Botei os carros na frente dele, ó. Ali ele me passava. Aí eu fechei. E aí o carro dele ficou. Bom, galera. É isso que tá pra contar no dia de hoje, né? Foi isso que aconteceu. Não tem outra. Não tem outra. Bom, galera. É mais um vídeo. Um vídeo mais curto, galera. Prometo pra vocês que eu vou começar a trazer mais vídeos com outros carros. Esse é o nosso xodó. Esse carro é o xodó do nosso canal, né? É o carro da capa do jogo, né? Mas eu vou trazer mais carros. Estou acumulando dinheiro pra poder comprar um carro novo aí, bem animal. E vocês vão ficar ligados que logo logo vai aparecer. Mas, ó. Ganhei essa Lamborghini Murciélago. Carro bem bonito. Vou botar pra testar depois também. A gente vai ver como é que ele fica atunado. O carro atunou legal o carro. Mas por enquanto é isso, galera. Quem sabe agora eu ganhe um back mono, né? Por que não? Não dá sorte. É um Ford Sport. Olha só. Um carro antigão. Clássico. Entregue a sua oficina. Olha só, galera. Carro lindo, velho. Se quiser pegar pra dar umas voltas, sabe onde me encontrar. Bom, é isso, galera. Me despeço de vocês. Muito obrigado pela atenção. Quem gostou daquela curtida, daquela comentada. Compartilha se for possível. E se não for inscrito, se inscreva. Não esqueçam de ver os outros vídeos aí da série Forza Horizon aqui no canal. Já tem alguns vídeos. É isso. Valeu. É nóis. Eu fui. E essa é a Hostel Records no Horizon. E isso é Forza Tom. Eu acho que não falta mais nada pra eu falar. Falta? Os desafios. Conta pra eles dos desafios. Ah, sim, sim. Desafios temáticos, grandes bônus. Tudo por um tempo limitado. Então aproveite enquanto puder. E fique ligado já aqui. E se inscreva no canal. 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 E se inscreva no canal.